Em Sardoá, no Vale do Rio Doce, a motivação da morte por assassinato de um homem de 30 anos no bairro Bela Vista começa a ser desvendada. A polícia civil prendeu um rapaz de 18 anos suspeito de cometer o homicídio e também fez apreensões. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você e para todos que estão conosco por esta edição do MG Record. De acordo com a polícia militar, foram populares quem encontraram morto Raoni Almeida Teixeira, de 30 anos. Ainda segundo a polícia, algumas testemunhas disseram que escutaram vários disparos de arma de fogo, mas pensaram que fossem bombinhas. As equipes militares foram para o local e encontraram um aparelho celular quebrado e uma faca. A perícia da polícia civil foi acionada e constatou várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Raoni. Além disso, algumas cápsulas deflagradas foram recolhidas no local. A partir daí, a polícia começou os trabalhos de investigação e chegou a um rapaz de 18 anos apontado como principal suspeito pelo crime. Ele foi encontrado escondido debaixo da cama em uma residência na zona rural de Sardoá. Além disso, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Algumas munições, pedras de craque foram recolhidas. O aparelho celular dele também foi apreendido pela polícia. A polícia ainda informou que a motivação para o crime seria disputa por tráfico de drogas e que este homem encontrado morto seria integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região. O suspeito de 18 anos foi encaminhado para a delegacia e, após todos os procedimentos, levado ao sistema prisional. O boletim de ocorrência ainda traz a informação, Saulo, que horas antes de Raoni ser morto, ele teria recebido uma ligação de um parente sugerindo que ele deixasse a cidade. Agora, a polícia continua investigando o caso para saber se realmente esse jovem de 18 anos teria atuado sozinho ou se há outros envolvidos neste assassinato, Saulo.